Música Bem-vindos a mais chegado para o especial No programa de hoje eu vou falar sobre o segundo volume do Gavião Arqueiro do Jeff Lemire com Ramon Pérez Esse aqui demorou seis meses ou mais de seis meses para a pandemia publicar Eu acabei demorando para fazer um outro vídeo também Mas é uma fase que encerra, é uma edição que encerra a fase do Lemire Copérez Mas é meio confuso no ponto de lançamento e de cronologia A história tem uma continuidade com o volume anterior Esse aqui é o volume que eu tenho, que é o americano Que é do All New Hawkeye A diferença é que entre o All New Hawkeye volume 1 e o All New Hawkeye volume 2 Que a Panini, ela colocou como volume 1 e volume 2 mesmo, normal A gente teve a fase Guerra Secreta que ficaram seis meses pelo menos sem ter nenhuma edição publicada da mensal O que acontece é que é uma continuidade Então eu acho que dessa vez a Panini foi muito feliz em manter essa numeração Na versão americana Essa aqui eles fizeram de uma outra forma Eles fizeram como se tivesse continuado da fase do Fraction Desde esse momento onde os autores estão explorando essa história Não do super-herói, mas do Clint Barton, mais do que do Hawkeye Então, mesmo tendo vários volumes e vários artistas Aqui a gente tem o volume 1, 2, 3 e o volume 5 E esse aqui seria o volume 6 Na numeração americana Mas toda essa confusão Ela pelo menos foi melhorada aqui no Brasil com a Panini Fechando por autores Falta ainda a Panini publicar, né? Demorou seis meses pra publicar essa daqui Ela faz mais de um ano pelo menos pra terminar a fase do Fraction Eu tô esperando ainda, não comprei a versão americana E eu espero que lance em capa cartonada Eu não lembro se lanço se foi capa cartonada ou não Só pra não ficar meio Frankenstein Mas enfim, a Panini tem que preencher esses buracos de publicação Que ela deixou nesses últimos anos Vamos pra essa edição Na primeira edição A gente tinha os dois personagens Os dois gaviões Tanto o Clint quanto a Kate Bishop Numa investigação de um trio de crianças superpoderosas Que entrava na mente das pessoas E tava sendo usada como arma pela Hydra E aqui eles resgatam as crianças E no fim eles entregam pra Shield Meio contra gosto Meio que eles brigaram A Kate não queria entregar eles pra Shield Porque eles são uma arma de destruição em massa E a Shield Ela é do governo E mesmo Não dá pra acreditar que ela seja boazinha também Ela simplesmente é uma organização Assim como a Hydra Só que é uma organização com aval governamental Já o Clint Ele tava fazendo Desempenhando a função dele Como soldado De resgatar as crianças Aqui no Gavião Arqueiro Volume 2 Que é intitulado Gaviões Essa relação já tá Ela tá estremecida Aqui a gente tem De uma edição pra outra Se passou quase um ano inteiro Justamente porque Eles pegam essa Aquele ato cronológico Que teve das guerras secretas Logo depois da saga Guerras secretas A fase seguinte As mensais Elas começaram Como se fossem Oito meses depois Então Aqui eles estão com essa situação E faz oito meses Que eles não se Eles não estão se bicando Na verdade A relação deles Tá completamente estremecida E é isso que vai explorar Nessa edição Em paralelo com Essa Esse problema de relação Entre os dois Gaviões A gente vê Um futuro Trinta anos no futuro Mostrando O Gavião Arqueiro O Clint já tá aposentado E a Kate Bishop Ela é uma das principais Espiãs Ou pelo menos Soldados Da SHIELD Acontece um lance Com Um personagem Um vilão da Marvel Que ele vai matar Várias pessoas Ele matou várias pessoas Porque foi influenciado Pelas crianças Que eles tinham entregado Pra SHIELD E aí ela resolve Se virar contra a SHIELD Resgatando E soltando Essas crianças no mundo É o Mandarim Eu tinha esquecido Qual que era o nome dele E essa é a caracterização Do Mandarim Com esse desenho Mais estilizado Mais um traço Ou pelo menos A colorização Que lembra muito De um Lápis de cor Eu acho a arte Bem interessante Bem legal E ela faz Enquanto eles estão Nesse futuro 30 anos no futuro O desenho Do Ramon Pérez No presente Ele já é mais Parecido com o que a gente vê Desde o início Da era do Fraction Mas enfim Essas seis edições Elas fecham o arco E é justamente Os dois gaviões Tentando se Reatar Ao relacionamento Eles não tem um relacionamento amoroso Mas Um relacionamento de parceria E em paralelo A gente vê esse futuro Que é um futuro alternativo O Jeff Lemire Ele quer mostrar Como Como seria o futuro Se os dois Se esses dois personagens Não retomassem a amizade Então ele trabalha com isso Até a metade do encadernado Nas Três primeiras edições E nas três edições seguintes Como se fosse um reflexo Do primeiro Do primeiro run Que ele Ele publicou A gente vê o passado Da Kate Bishop Quando ela ainda era criança E tinha Não gostava muito da mãe Que era uma ricaça Que estava sempre viajando Mas gostava do pai Que ganhava de dinheiro De forma meio Errada Mas assim Era Mesmo assim Era uma Era figura paterna Era o herói Da vida dela E o que vai influenciar Na verdade Tudo que ela vai se tornar Até como gavião arqueira É legal esse paralelo Também Porque no primeiro volume A gente vê o passado Esse passado complicado Que o Clint teve E como essa vida de crimes Levou ele A se transformar No gavião arqueiro E depois no herói Gavião arqueiro Que a gente conhece Desde o início Dos Vingadores Então a gente fica Com esses flash Flash forwards Flashbacks Compondo a história maior Que é a dupla Se reatando E tentando libertar O trio de Crianças super poderosas Armas de destruição Em massa Porém De certa forma Inocentes Bem Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Dessa fase do gavião arqueiro Ou da fase Desde o Fraction Que mostra Esse personagem Menos heróico E mais humano Mas Eu não sei se dá pra dizer O dia a dia O dia a dia Dele comprando comida E comendo No seu apartamento Porque aqui a gente tem Já essa Essa A Shield A Hydra E pessoas super poderosas Mas ainda assim É uma história De certa forma Mais contida No personagem E Bem Eu acho que Está uma fase Continua sendo Uma fase bem legal O Lemire O Fraction No início O Lemire agora E o A Kelly Thompson Atualmente Já passa de 12 edições Que estão sendo publicadas Nos Estados Unidos É um momento bem interessante Para conhecer Esse personagem Então Bem Comentem aí O que vocês acham O que vocês acham Da Panini Ter demorado uma vida Para publicar A segunda fase Do Lemire E ainda não ter publicado Pelo menos Encadernado Porque em mensal Já foi A fase Do O final da fase Do Fraction Que explora bem mais A Kate Bishop E Depois disso Eu espero Que eles publiquem logo Que já foram lançados Dois encadernados Desse Desse novo run Que é da Kelly Thompson Que é o mais O mais recente O mais atual Não Vou ficando por aqui Comentem A gente conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Curtam o Chapéu do Presto Lá no Facebook E Até o próximo vídeo Bons quadrinhos